Emílio Ribas Emílio Ribas foi um marco na vida da família, né? Emílio Ribas teve sua vida dividida para mim em batalhas. A vida de Emílio Ribas foi uma guerra. A coragem dele de se deixar picar pelo mosquito para provar que o mosquito era o transmissor. Um dos graves problemas junto com a febre amarela na saúde pública de São Paulo era a varíola. E os doentes ficavam numa situação lastimável, né? Então eles se reuniram e construíram um lazareto para varíolosos, que foi o começo do hospital Emílio Ribas. A atuação de Emílio Ribas frente à peste, o seu papel também foi fundamental. E os médicos, quem atendia, usava toda uma roupa preta, um chapéu cônico, um nariz de ave preta, todo de luvas pretas. Falar disso é falar de Emílio Ribas, porque Emílio Ribas é construtor, ator desse projeto de saúde pública. Emílio Ribas Emílio Ribas Emílio Ribas Emílio Ribas